Olá, boa noite, estamos começando mais um Curta TVE. Hoje nós vamos dar seguimento à mostra com os filmes do Festival de Cinema da Fronteira de Bagé. Vamos apresentar o curta-metragem Marcovaldo de Cintia Lange e Rafael Andreasa. O curta-metragem é esse que ganhou o prêmio de melhor direção do festival. Vamos ao filme então, Marcovaldo. Música 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 Aê, Micheline, moleque bom de bola. Cadê teu pai? Música 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 Eu vi, hein? E aí, tá de pé? Tá de pé sim, Zé. Tô saindo. Olha lá, Marcovaldo. Não joga mais bola com os guri aqui na zona, rapaz. Tchau, tchau. E aí, Marcovaldo, beleza? Beleza, beleza? Beleza? Beleza, porque ele é todo tomando banho gelado. Falei! Mergulhei sem tempo pra ir pro colégio. Vem falar, gente, pra que é ombro. Falei! 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 Falei, falei! Falei, falei! Falei, falei! Falei, falei! Falei, 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 falei! Falei, falei, falei! Alô? É teu coraçãozinho. Porra, que merda! Que que é isso? Isso é hora de catar lixo! Porra, que merda! Tô levando uma surpresinha pra ti. Vai! Vou ter que desligar. É, é, tô na correria. Nós estamos aqui com Soninha Porto, uma diva das artes. Soninha, querida, conta pra gente como é que você está com o sucesso do seu novo filme. Eu estou muito feliz e eu estou encantada, maravilhada. Olha que maravilha! Gente, que cheiro é esse? Isso é isso? Corta! Isso é esse? Isso! Vai na frente de novo! Olha que tal. Oi, Cristina! Oi, mentirinha! Vem cá! Oi, mentirinha! Vem cá! Bom trabalho com oi! Oi, mentirinha! Oi, mentirinha! Tchau, docinho! Não acredito. Que bárbaro. Esse burinho não dá nem para armar o lixo. Ei, Perseu, não colocaste o lixo na rua? O ataque começa a intimidar os adversários. Olha o lixo! Olha o lixo! Vai, vai, vai! Ah! Viste? Já passou o lixeiro. Dá vontade de te atirar o lixo de submetido. Curar, curar! Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Eu loixo, eu loixo, eu loixo! Não está sempre confuso. O espirito quer, em disco não está confuso. É? Está dormindo. Não tem problema. O Léo pode chegar cruzando. Bota a bola para dentro da pica na área! Pô, vocês jantaram nas horas hoje, hein? Deu nem tempo de fazer a minha, porra. Depois do motora, tá apressado hoje. Vamos trabalhar, porra! Já vem, ó, me lembria pra gente. Vai, vai, vai. Tá louco, rapaz, essa mesa nem deixa de funcionar, ó. Ó, rapaz! Falta de respeito aqui, mexer na casa do cara? O que vai dar sem vergonha, tá? Oi, Drapinha! Que isso? A gente olhou, ó. Tá louquinho por mim. Cara, tu não tem noção, isso aqui é uma bomba. Eu tô na frente da Câmara de Vereadores, vem pra cá agora, bicho. Vai dar cassação certo, eu coloquei no lixo da Câmara de Vereadores. Cara, isso é uma bomba, é líquido e certo. Ô, meu amigo, ô, ô, camarada! Camarada, camarada! Osmar, cadê meu tênis? Um verde? Acabei de botar no lixo! Porra, meu tênis! Um verde é Paraguai, ó. É grande. É, mano. Tô certo, meu tênis! Vai! Vai! Vai, vai! Um copo d'água, hein? Um p***. Puta que pariu! Olha a nossa trampa aí, ó. Tamo no fim! Porrega, 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 porra a morrega. Porrega, porrega, porrega. Porrega, 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 porrega. Porrega, porrega. Porrega, porrega. Porrega, porrega. Porrega, porrega. Porrega, porrega. Porrega, 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 porrega. Porrega, 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 porrega. Porrega, 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 porrega. Porrega, porrega, porrega. Porrega, porrega, porrega. Porrega, porrega, porrega. Porrega, 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 porrega. Porrega, 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 porrega. Porrega, 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 porrega. Com esse personagem especificamente, tem toda a história do coletor e tal, mas humanizando esse personagem, trazendo o cotidiano dele também para a vida das pessoas. Eu não sei se alguém fez a relação, mas o nome do filme, Marco Valdo, é uma homenagem a um livro do Ítalo Calvino, que também se chama Marco Valdo. E aí nesse livro do Ítalo Calvino, o personagem principal está sempre nesse dilema de que como a cidade apaga a natureza, as relações humanas, o desenvolvimento está acabando com a relação com a natureza. Então essa era uma ideia nossa também, trazer a relação do homem com a natureza. E aí a partir de que personagem nós pensamos em fazer isso? A gente pensou no coletor, por isso que a vida dele, no início ele mora em um lugar afastado, centro da cidade, onde ele pesca, onde ele tem uma relação com a natureza um pouco diferente. E aí ele vai para o trabalho dele e aí vê essa cidade. E faz escambo também. Faz escambo, verdadeira mesmo. É uma coisa bem antiga, né? Trocar peixe por abóbora. É, esse tipo de coisa. E quando você vê ele se preparando para o trabalho, a impressão que você tem é que ele vai jogar futebol, né? Porque ele dá uma corridinha e tal, ele se prepara como um atleta. E na verdade houve uma menção a futebol no começo do filme em relação ao filho dele, né? Sim, todo. Na verdade, quando a gente faz um filme, a gente sempre pensa na história do filme e na narrativa. Como que essa história vai se desenvolver. Então, essa narrativa de surpresa era uma ideia nossa também, né? Por quê? Porque o filme começa como? O filme começa com alguém chamando alguém que está dormindo e dizendo, ô vagabundo, dormindo até essa hora. Então, o que a gente queria? A gente queria causar no espectador um falso juízo sobre aquele personagem, né? De que ele dorme até tarde, né? Até que, no andar do dia a dia dele, a gente vai se dando conta que parece que ele vai jogar futebol, parece que ele realmente não dá atenção para a família, que deixa faltar coisas em casa. E aí vem essa virada, né? A grande virada. Então, quando a gente divulgou o filme, a gente não contou para ninguém, não podia, nem na imprensa, nem no blog, nem em lugar nenhum, que era um filme sobre coletor de lixo, né? Agora que o filme já fez dois anos, que o filme já foi para vários festivais, já passou na televisão, a gente conta isso, né? Que é uma história de um coletor. Mas a gente escondia isso, exatamente para causar esse sentimento. Bah, ele não acorda tarde porque ele é um vagabundo, ele acorda tarde porque ele passa a noite trabalhando. Coletando o lixo que todo mundo produz, né? O Marco Ovaldo teve uma trajetória grande, gigante até, para um curta-metragem realizado em Pelotas. Fala um pouco sobre essa trajetória para nós, Cintia. Pois é, o Marco Ovaldo é um filme feito sem patrocínio, nem lei de incentivo, né? A gente contou com apoio, né? Um apoio importante foi da Universidade Federal de Pelotas, ele é um projeto de extensão do curso de cinema, da UFIPEL. E a gente teve uma surpresa com o resultado que ele teve em festivais, né? A gente distribuiu ele para o máximo que a gente pôde. E ele passou, ele ganhou dois prêmios de júri popular, um na França e um na Argentina. Ele já teve em outros países também. Aqui no Brasil também ele ganhou vários prêmios, né? O que nos deixou bastante contentes, né? E como é que é para vocês que moram em Pelotas, trazer um pouco desse cotidiano através do cinema para as pessoas que estão lá? Porque o filme teve sessões públicas também na cidade, né? Teve, não. Teve muitas sessões, né? Teve o lançamento no Teatro Guarani, que é o maior teatro na cidade de Pelotas. Foram mais de mil pessoas para assistir o curta no lançamento. E aí depois uma série de escolas solicitou o filme. A gente foi, a gente teve um projeto junto com a prefeitura durante a Semana da Consciência Negra, né? E que o filme foi exibido em mais de dez escolas da cidade. Então ele teve uma grande circulação, né? Porque a cidade sempre gosta muito de ver os filmes feitos em Pelotas. Porque, é claro, né? Tu vê ali os locais que tu passa cotidianamente e às vezes tu nem repara naqueles lugares. Então o cinema, ele está sempre trabalhando com essa coisa da memória, quase que uma reinvenção, ressignificação da própria cidade, né? Que a gente passa despercebido. Então o cinema faz a gente ver coisas que a gente não veria de outra forma. E esse ano, como é que está se organizando o festival lá em Bageto? Tem notícia do festival? Tu participa de alguma coisa, de alguma oficina lá? Esse ano, né? O festival vai para a sua quarta edição, né? O festival que vem aí se destacando como um importante veículo de divulgação do cinema, né? Não só porque promove a exibição de filmes, mas também porque eles têm, em paralelo ao festival, né? Um projeto de oficinas de cinema lá em Bagé, né? São 20 oficinas gratuitas de cinema numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Isso é de uma importância tremenda, né? O pessoal que está à frente disso merece todo o sucesso para continuar fazendo. Então, esse ano o festival traz uma série de outras iniciativas interessantíssimas. Quem puder estar lá em Bagé, né? É pertinho, tem que prestigiar. E o nosso filme, o nosso primeiro longa-metragem, né? O Liberdade, ele foi convidado a passar fora de competição. Então, no sábado, às 5 da tarde, ele vai passar no festival de Bagé. Cintia Lange, só para a gente encerrar, então, gostaria de saber alguns dos teus projetos futuros. Então, a Muvioola está agora para 2013 planejando três projetos, né? Já aprovados, né? Um foi no edital do Procultura de Pelotas, que vai ser um documentário sobre o Carnaval de Pelotas. E dois projetos aprovados no Procultura do Estado, aqui na Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. Um para fazer um documentário sobre a fronteira, né? Do Brasil com o Uruguai. E o outro é um projeto de distribuição, que a gente vai rodar 12 cidades do interior do Estado, exibindo os filmes da Muvioola. Então, esses são os projetos para o ano que vem. E tu diriges esses projetos todos? Sim, esses dois filmes que vão ser feitos agora, vai ser co-direção, eu e o Rafael Andriado. Então, olha, foi um prazer te ter aqui, também poder exibir o Marco Valdo. E agora, para a gente fechar o programa, a gente pede sempre que o realizador deixe uma lembrança aqui conosco. Eu vou te pedir que a Paola agora te entrega o cartazinho do Marco Valdo, que está dentro da capinha do DVD. E a gente coloca aqui na parede, ficando com uma recordação desse curta-metragem que passou lá no Festival de Cinema da Fronteira, de Bagé. Tá certo, Cíntia? Prazer mesmo te ter aqui. Curta TV vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem. E uma boa noite a todos.